Alô, amigos pioneiros de Palmas, voltamos com o nosso programa Entre Fatos e Fotos, entrevistando o grande jornalista, Antônio Oliveira, contando muita história e tem mais para contar. Antônio, eu gostaria que você falasse agora um pouquinho sobre Palmas hoje. Você tem uma revista, está aí na sua camisa. Eu queria que você contasse a história do que é ser jornalista, dono de uma revista no Tocantins. Antes de tudo, eu gostaria de responder essa pergunta. Eu gostaria de dizer o seguinte sobre Palmas e Tocantins. Eu costumo dizer que na história do Brasil, Palmas e o Tocantins são duas das mais belas epopeias de toda a história do Brasil. Isso é lindo. E a gente atribui isto não só a um líder político, mas começou lá com o ex-governador Siqueira Campos, com a sua coragem, com a sua determinação, veio e passou pelo doutor Moisés, depois Siqueira novamente, os outros, cada um fez por si, por esse Estado. A gente vai questionar aqui que um fez, teve um problema aqui, um problema lá, não vem ao caso agora, mas todos eles contribuíram para esse Estado. Não só os líderes políticos, ou seja, governadores, assembleia legislativa, mas cada um de nós, do engraxate, o pedreiro, o jornalista, o engenheiro, então é uma epopeia linda. Nós tiramos uma cidade do nada. Nós construímos num período, nos últimos 30 anos, que é a idade de Palmas, enquanto o primeiro mundo, o mundo antigo, destrói cidades milenares, nós estamos construindo e dando qualidade de vida aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos netos. É uma epopeia lindíssima essa de Palmas e do Tocantins. E uma cidade, um Estado que tem um futuro muito grande. Por seu potencial econômico natural, por sua logística, é um Estado que promete muito, entre todos os outros Estados. Quanto à sua revista? A nossa revista é outro caso engraçado. Em 2003, o mercado jornalístico e publicitário jogavam jornalistas e publicitários pelo ladrão. Salário atrasado não sei quantos meses. Naquela dificuldade aí, onde entra o empreendedorismo, a criatividade. Pensei, quer saber de uma coisa? O Tocantins está começando a cultivar grão e isso vai estourar. Aí peguei uma Vespa, não sei se vocês conhecem Vespa, aquela modelo italiano, 1986, que tinha anos que não sabia de uma revisão sem placa. Voltei a Tatiane, uma das minhas filhas, fotógrafa, uma garupa, uma máquina fotográfica, um gravador, um bloquinho e as mochilas atrás. E descemos, cortando Tocantins de sul a norte, norte a sul, fomos até o Maranhão, Barreiras na Bahia, fizemos um traçado do que é hoje o Mato Piba. A princípio seria um documentário impresso, mas o material ficou tão bom, mas tão bom, que eu falei, não, vai ser uma revista permanente. A princípio ela teve o nome de Centro Norte Agronegócio, que já pensava ligar Goiás e Tocantins. Mas ela tomou um rumo diferenciado. Ela pegou o rumo do oeste da Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí, o que nós chamamos hoje de Mato Piba. E isso já vai para 15 anos. Então foi uma história muito bonita, eu tive duas fases bonitas na minha carreira profissional aqui em Tocantins, em Palmas. Na TV Palmas, meu programa Tribuna do Povo, e essa saga da revista Cerrado Rural, que hoje incorporou dois eventos, que é o Pc Show e a Viço Leite, outro site que é voltado para as cadeias produtivas do peixe, das aves, do suíno e do leite. E nós estamos aí, trabalhando. Me diz uma coisa, você veio então do início de Palmas, nós fomos do início das obras, nós éramos um canteiro de obras, e nós vivemos tudo isso. Como é que você consegue visualizar, como é que você vê o crescimento de Palmas, principalmente nesses últimos dez anos, tornou-se essa cidade quase metrópole? Isso que surpreende, para quem esteve aqui, estava aqui, na época que o ex-governador, ou então governador Sequeira Campos, lançou a pedra fundamental, depois montou num trator feito doido, era arroz, arroz, pasto, ema, siriana e calando. Entendeu? E nós acreditamos. Enquanto a mídia lá fora, debochava. Jornalistas debochavam da gente. E nós encaramos esse desafio, e temos uma das mais belas cidades do Brasil e do mundo, com a qualidade de vida muito grande. E isso é bonito, Tênis. E a gente ficou orgulhoso por ter participado, e está participando, que a construção ainda não terminou, desta epopeia. Isso é lindo. Entendeu? Isso enriquece muito o nosso currículo, a nossa vida, a nossa passagem aqui nesse planeta. Então, Palmas, é isso aí. Tocantins é esse potencial muito grande que nós temos para crescer. Todos nós tivemos sonhos, alguns realizados, ou talvez outros não. Quais são os seus sonhos ainda para o futuro, hein, Palmas? São muitos. No campo profissional, no campo empresarial. No primeiro campo em que eu lutei, eu e a minha então esposa, a mãe de meus filhos, acho que nós vencemos. São filhos formados, são homens e mulheres de bem, crescidos, forjados aqui com a luta. Hoje, já nos deram sete netos, foi uma etapa que nós vencemos, graças a Deus. Ainda tem muito ainda por fazer no meu campo profissional, empresarial, não só pensando em mim, eu não trabalho só pensando em mim, e sim voltado para um contexto, o desenvolvimento socioeconômico, mais precisamente dos agronegócios. Eu tenho um sistema de comunicação e eventos, que envolve a versão impressa da revista, dois sites e eventos. E eu trabalho em função, sempre nos colocamos como um elemento auxiliar dos poderes públicos, sem envolvimento político partidário, como um auxiliar dos governos, seja lá quem for, para atrair investimentos para o nosso Estado. E assim, nós estamos contribuindo para meus filhos, para os meus netos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Nós temos esse ideal de crescimento como empresa, como empreendedor, auxiliar dos poderes públicos e parceiros privados, nesse ideal de fazer o nosso Estado, a nossa região, Matopiba, no qual o Tocantins se insere, crescer, produzir alimentos para o Brasil e para o mundo. Esta foi a história de Antônio Oliveira, este grande jornalista. Eu te agradeço muito por você ter colaborado conosco em vir contar a sua história. E lhe convido para que participe sempre no nosso MIP, Museu da Imagem do Pioneiro de Palmas, como profissional que você é. Claro. As últimas considerações. Eu agradeço esta oportunidade, Tênis. Agradeço aos telespectadores que estão nos assistindo, conhecendo um pouco da história de Palmas, um pouco da nossa história. E para terminar, eu falei para você, Kimhoff, meus meninos chegaram aqui na fralda ainda. Um dia desse, andando na rua com um dos meus netos, quatro anos de idade na época, hoje ele está com sete, e eu contando para eles a luta que nós tivemos aqui com a mãe dele, com os tios, as dificuldades, com a avó dele, e que hoje, depois de tanto sofrimento, nós estamos usufruindo de uma cidade belíssima, com qualidade de vida. Aí ele olha para mim, vovô, e eu adoro Palmas. Isso gratifica, né? É verdade. A luta nossa, de todos nós, de políticos, de nós, empreendedores, de colaboradores, enfim, de toda a sociedade. Isso é gratificante. Então, essa foi a história de Antônio Oliveira, do nosso programa Entre Fatos e Fotos. Domingo que vem, outro vai estar aqui e contar a sua história. Este é o nosso objetivo. Até lá, companheiros! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho